Música Nossa torcida Música Ai não, faz um gol, se tiver um gol aqui nós vamos arrumar o delírio, vai Olha que a bola está com lama Música Música A torcida clama por um gol Música Um gol uma vez na vida Música E o que vocês querem fazer? E o que vocês querem fazer?